Aquilo ali é a estátua dos mil gols que o Romário fez. Tem que ter um cara para fazer o milésimo gol. Eu não posso estar botando lá o milésimo gol numa estátua. A estátua tem o Romário que fez o milésimo gol. Se tirarem a estátua, estou tirando o milésimo gol. Ou seja, comete um crime de lesa básica. Se o Roberto não gosta do Romário, se o Romário não gosta do Roberto, é uma coisa. Mas não pode tirar o fato histórico do milésimo gol. Isso o milésimo gol não tira. Aquilo está lá, está lá embaixo. Aqui, nesse lugar, foi realizado o milésimo gol pelo Romário, claro. O cara que da Groenlândia à Oceania e da Patagônia à Sibéria foi noticiado. Os caras querem tirar o quê? Isso é coisa de uma mesquinês, de uma pequenez. Um cara que não tem nada a ver.